Olá galera, aqui é o Francisco Chico Lachovski, estamos aqui hoje na academia para te mostrar um pouquinho da minha rotina de exercícios. Como eu sou um cara alto e modelo, não posso pegar muito peso, então a gente vai fazer aqui um pouco de aeróbico, exercícios funcionais, pegar o corpo inteiro, todo músculo vai ficar bem trincado. Então vamos lá, hoje o treino dele vai ser um treino em formato circuito, já como ele mesmo falou, é modelo, então a gente não pode trabalhar uma grande hipertrofia muscular, então vamos trabalhar mais uma definição muscular, condicionamento físico, vai ficar atinindo aí. Vamos lá galera, acompanha com a gente. Então, aqui na esteira nós vamos fazer um treino progressivo, nós vamos aumentar a velocidade a cada minuto e a inclinação também, com isso a gente consegue deixar o metabolismo dele mais acelerado e já começar com um aquecimento para o treino que vai vir logo em seguida. Preparado? Preparado! E aí Chico? Que sítio, vamos lá então. Vai começar uma flexão, trabalhar o peitoral, a gente vai vir TRX, onde vamos trabalhar uma remada, aí nós vamos pegar os pesos, vamos fazer bíceps, vamos fazer tríceps, ombro, abdômen e vamos voltar para o remo. Vamos lá? Inspira, contrai abdômen, alinha as costas, vamos fazer 15 repetições. Lembrando que é muito importante o quadril ficar alinhado com o corpo. Quanto mais a frente vira o seu pé, mais difícil vai ficar o exercício. A gente vai poder ampliar mais o movimento. Contraia o abdômen, estabiliza a lombar, inspira e puxa. 1, vamos lá, 15 repetições. 2, tá muito fácil isso aí, vamos. 3, ativa o corpo. Joelho, braço, estende as costas, vamos. 1, vambora. São 2 minutos. Vamos lá, tá fácil isso aí, hein? Vamos, acelera mais isso. Vambora, uma postura. Contra o abdômen, respira, solta o ar em cima. Lembrando que essa bola tem 4kg. E agora a gente trabalha o oblíquo com o pêndulo. 10 repetições de cada lado. Inspira, solta o ar, mantém o abdômen contraído. Tá achando que veio de férias aqui pro Brasil? Tô. É o pior que eu tava mesmo. Vamos lá. O que é importante aqui? Que nesse treino, embora seja um treino de circuito, a gente consegue fazer o quê? Trabalhar o condicionamento físico dele com a esteira, com o remo. Trabalhar os exercícios musculares, que vão exigir dos neuros aqui dele. Então, ou seja, trabalhamos o core, região do abdômen, trabalhando perna e agora a gente vai trabalhar um pouquinho mais o tronco dele. E depois vamos voltar pro aeróbio. É isso aí. Tá cansado? Olha a cara da pessoa. Nessa próxima série de exercício, ele vai fazer 2 minutos de corda. Aí nós vamos fazer um crucifixo com um halter. Vamos fazer uma elevação lateral pra trabalhar o ombro e uma rosca direta pra trabalhar o bíceps. E com isso a gente completa o nosso treino de hoje. Uma dica muito importante quando você pula a corda, como ele tá fazendo, movimento leve, suave. É isso aí. Vamos lá agora aqui. Agora a gente vai trabalhar o peitoral. Contrai, inspira, solta o ar em cima. Contraindo o peitoral na subida. Isso. Mantenha o abdômen ativado. 15 repetições. E agora a gente vai trabalhar os ombros com elevação lateral. Mais 15 repetições. postura. Inspira, solta o ar. Sobe o cotovelo na altura do ombro. Isso. Sem virar o punho. Reto. Isso. Um. Estende as costas. Contra o abdômen. Ó a postura. É isso aí. E aí, como é que foi o treino? Foi pegado. Olha só o resultado da pessoa. Acho que funcionou, né, galera? Funcionou. Então, é isso aí. Mostrei um pouquinho do treino do Chico aqui. Foi um treino circuitado, justamente como a gente falou no início. A gente não pode trabalhar grandes hipertrofias musculares com ele, mas manter mais um corpo definido, melhorando o condicionamento físico dele. E como ele não tem muito tempo, então a gente procura englobar tudo isso. Isso começa a correria dele de viagem. Então, assim, não tem tempo pra fazer uma corrida, fazer mais a musculação. Então, o ideal pra ele seria esse treino mesmo, bem de circuito, que ele já consegue trabalhar todos os grupos musculares e ainda melhorar o condicionamento físico dele. E o shape, vocês conferem aí nas fotos, né? Confere lá. É isso aí, galera. Eu sou Rodrigo Sanjion e mostrei um pouquinho pra vocês do treino do Chico. Valeu.